Crianças Crianças Chega brincando bateria Alô minha comunidade A luta continua A criança vem nos libertar Pro mundo em flores A esperança que tirou Quando as palmas parou Na arca do meu cu A criança vem nos libertar Pro mundo em flores A esperança que tirou Quando as palmas parou Na arca do meu cu Viva o paraíso Viva o paraíso Esse é o meu lugar Chega o aviso É preciso retomar Santa embarcação Tanto esforço e pão Chuva de morrido, ameaça a criação Chame a inocência Os olhares infantis Única esperança O lugar do rei da selva Não é um picadeiro É solto na relva Com outros leões Comece um embarque Parque não é caseiro Vamos logo pelo ingeiro Abraçá-las e portões O lugar do rei da selva O lugar do rei da selva O lugar do rei da selva Com outros leões Comece um embarque Parque não é caseiro E o que que tem? Vamos logo pelo ingeiro Abraçá-las e portões Com o mar e as linhas A mulher cada avisa Sem roteiro Desarmando armadilhas Todos livram os estoreiros Chama! Chama que invade Vôo covarde Fera ferida Terra sentida E no mar Anciões vão criar A barca da vida Vira latas roedores Todos têm o seu lugar A ser de antecedentos O mar vai negociar Oh, 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 oh Ele tem a mar de fome Muito cuidado É um bicho homem Muito cuidado É um bicho homem É um bicho homem A criança vem nos libertar Um bicho de flore A esperança que caiu Quando a palma embarcou Carca do meu cujo A criança vem nos libertar Pro mundo enfim Flore A esperança que caiu Quando a palma embarcou Carca do meu cujo Difícil ao paraíso Fico ao paraíso Esse é o meu lugar Cantando, meu povo É preciso detonar Vamos lá, paraíso, perdido Tanta empadação Tanto esforço, irmão Chuma o divino Ameaça a criação Chama a inocência Os olhos englandidos Única esperança Exultar cada apetite Vamos nós Vamos ao para prestar vários animais A ambição do ser humano é feroz Só por capricho A subir ser mais plana O lugar do rei da selva não é um picadeiro É solto na relva com outros verões Comece o embarque, parque não é cativeiro Vamos embora o bem ligeiro, vamos embora o sol O lugar do rei da selva não é um picadeiro É solto na relva com outros verões Comece o embarque, parque não é cativeiro Vamos embora o bem ligeiro Abra os alas de portões Parei as minhas, a mulher cada pisa sem roteiro Levando armadilhas, todos gripam os torreiros Chama que invade, fogo combate Terra ferida, terra sentida e nua Anciãs vão piar, a barca da vida Virar a cascura, todos venceram o lugar As queixantes flutadores, o mais perigoso que há Oh, oh 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 Larga do meu cujo A criança vem nos libertar Pro mundo enfim for A esperança que ganhou Quando a palma embarcou Larga do meu cujo A criança vem nos libertar Pro mundo enfim for A esperança que ganhou Quando a palma embarcou Larga do meu cujo Eu vou te Lá lá, lá lá, lá lá Que coisa linda das minhas crianças Alô comunidade Eu sou a parte que me emociona